E aí galera, pra esse quem tá falando da time, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje galera mais um episódio da nossa série de Aventura Ares Médica Enfim, já continuado no último episódio que eu ia fazer o altar de... o altar não, o prisma celestial né, que gera a essência da luz Só que eu ainda não tinha o suficiente, bom, o que que eu fiz? Eu upei aqui pro nível 16 de magia, ou seja, eu tava no nível 12 se não me engano, ou 13 Consegui mais dois pontos, eu consegui um quando eu passei pro 14 e um quando eu passei pro 16 Eu liberei umas coisas no livro, vou mostrar pra vocês, mas agora já tem um ponto suficiente pra poder comprar, no caso a magia de luz né, comprar não, liberar No caso a gente libera dig e depois luz, beleza Aqui no livro tem muita coisa nova, no caso tá aqui os rituais, finalmente liberou, no caso esses rituais não é... Esse aqui é o ritual dos bosses né, porque eu liberei a parte dos bosses E aqui também é dos bosses Tá, mas enfim, já tenho liberado a parte de bosses que eu vou... provavelmente eu vou mexer depois Porque é uma boa forma de conseguir pontos azuis, já que a gente já tem a magia pra matar o boss de água Deixa eu só voltar ali Aqui boss Tá aqui falando o boss da água né Eu não vou mostrar ele agora, porque eu não vou mexer nele agora Mas, eu só quero ver se liberou Não liberou as partes dos rituais né, de... É, ainda não liberou a parte do ritual Que eu tenho que fazer o ritual de purificação No caso tem uma configuração que eu libero, que eu mexo lá, que eu consigo liberar tudo que tem no livro Só que eu não vou mexer nisso, porque eu prefiro do jeito que tá Se vocês quiserem que eu mostre qual é essa configuração, eu posso mostrar pra vocês depois Mas enfim, agora a gente pode então fazer o ritual de purificação Pra isso, eu preciso da magia de luz Que é uma magia que eu queria fazer, porque é uma magia bem interessante Pra fazer ela, primeiro eu preciso de um livro né Calma aí Ah, pegar... Aqui, cana de açúcar É uma magia que eu preciso fazer projétil e light né Que eu vou precisar disparar ela Ah, tá, eu vou precisar de pena E tinta Tá, vou fazer aqui o livro primeiro Fazer o livro e aí eu vou lá fazer a magia Tá, aqui A gente vai fazer a magia de luz No caso projétil e light, só isso Vou fazer a magia de luz, vou colocar aqui luz Só pra mim saber Porque provavelmente eu vou usar essa magia pra outras coisas, além do ritual Deixa eu só ver aqui o que precisa pra ela Ahn Tá, é bem simples inclusive É, eu acho que eu já tenho tudo Eu vou aqui separar os itens então E eu volto pra fazer a magia Tá galera, tá tudo pronto aqui Ah, pera, eu esqueci de fazer Eu preciso de tocha E eu preciso de também Viteum Torch Tá certo Agora sim, tá tudo pronto Ele não usa nenhuma essência líquida Então não vai ser um problema Tá, Blank Rune E eu dropei errado Tô droppando errado muito, viu Viteum Dust Flecha Bola de Neve White Rune Zero Blossom Tocha Normal Tocha Viteum E Spell Parchment Enfim, eu tenho que depois Eu vou mudar esse altar Provavelmente eu vou fazer com Quartzo Já que eu já fui pro Nether É só eu coletar bastante Quartzo lá Certo, magia de luz Ahn, não sei se tem um ícone legal Tipo Pra mim colocar Esse aqui talvez É, vamos deixar isso aqui Mas só mostrar pra vocês Se a gente disparar aqui Ele vai criar Esse negócio aqui, ó Que é meio que uma luz Ela fica aqui Ela ilumina pouco E o boca a gente pode quebrar, né E é meio que infinito Já que eu uso só A mana Que até que é pouco Enfim, provavelmente Quando ficar a noite Eu mostro melhor pra vocês Eu vou colocar um monte aqui Pra iluminar Provavelmente eu vou colocar Tudo suspenso, né No ar E eu vou tirar esse monte De tocha daqui Que vai ajudar bastante Principalmente quando eu for minerar Aí é só eu ir colocando Eu não preciso fazer tocha Tá, mas agora A gente pode fazer O ritual da purificação Pra isso Ahn, deixa eu ver Onde eu vou fazer Eu queria fazer Tudo perto do altar Não queria fazer Aqui atrás Mas eu acho que Vou fazer aqui na frente mesmo Por aqui, ó É, eu vou limpar Um pouco a área aqui E eu vou fazer ele aqui mesmo Enfim, agora que tá de noite Eu quebrei uma tocha Vou mostrar só como é que é Ele ilumina bem Muito bem mesmo Vou espalhar um monte aqui Porque depois eu posso Ir quebrando, ó Não tem problema Depois eu posso Vim quebrando Se eu não me engano Ele fica aí pra sempre, tá Ele não tem tempo de duração Eu acho, eu acho Mas depois eu posso Vim quebrando E colocar suspenso Deixa eu Ó, já nasceu um monte de bicho ali Porque não tá iluminado Isso vai ajudar muito Pra quando eu for fazer O altar de Essência Essência Dark Porque eu vou mexer um pouco Com Enfim, eu não vou falar agora Tá certo Pra fazer O altar Eu vou precisar fazer Primeiro um obelisco Deixa eu liberar aqui Obelisco Pra fazer o obelisco Tá É pedra e Vitão Dust Eu não lembro se ainda tem Pedra derretida por aqui Tá Não tem pedra derretida Tá Vou fazer mais pedra aqui Pra poder fazer isso Tá galera Só voltei aqui pra falar Que eu vim pegar Eu tive que matar alguns porcos Tô vindo aqui matar alguns porcos Porque Eu vou precisar de umas velas E pra fazer essas velas Eu vou precisar de uma coisa Que o porco dropa Que é a gordura dele É Tá Não dropou nenhum É, nenhum desses dropou É meio difícil Nossa Tem muito aqui Só preciso de mais duas Eu tenho duas Só que eu vou usar quatro Então falta duas Aí dropou uma É esse negócio aqui Uma coisa também Vocês podem ver ali Eu tô com 12% De afinidade no ar De tanto que eu usei Essa magia pra upar Eu simplesmente fiquei isso aqui Só fazendo isso Pra poder upar O que é um problema Porque depois Eu vou ter muita afinidade nisso Então eu vou ter que fazer Alguma magia mais Rápida de upar Eu consegui bastante Já consegui o que eu preciso Vou matar esses outros aqui Porque eu já Guardo pra depois Mas enfim Eu tenho que fazer Uma magia Mais fácil de upar Pra Pra mim não ficar Com tanta afinidade Em ar Provavelmente eu vou fazer Uma magia de cura Não que vai ser útil Mas só pra mim Ficar upando mesmo Porque são magias Que gastam pouco mana E que é fácil de Pra mim ficar upando né Porque como consome Poco burn out Eu posso ficar usando toda hora É basicamente assim Só queria explicar isso Pra vocês Enfim galera Tá aqui quem manda as pedras Já tem o suficiente Pra mim fazer O obelisco A surpresa vai fazer Aquele Aquele bloco diferente É assim que faz né Certo Deixa eu só olhar aqui Eu tenho um ney aqui Eu quase não uso ele né Deve usar mais Beleza A gente faz o obelisco Tá certo Eu vou fazer ele aqui Eu posso colocar Vou precisar de muito espaço Apesar de que ele só vai ficar em um bloco Mas eu vou precisar de um espaço em volta Depois eu posso arrumar né Eu vou colocar ele aqui Tá Deixa eu virar pro outro lado Não que vai fazer diferença Mas Fica melhor Pra vocês verem Certo Tá Agora Eu vou precisar fazer Umas velas Que é essa vela aqui ó Que ela tá na parte de itens Essa é o Warding Candle É aquela vela que eu uso Pra poder rastrear minério Se eu tiver encantamento No capacete Só que eu não vou usar ela Pra isso Se vocês quiserem Talvez depois eu mostre pra vocês Eu vou usar ela Pra poder fazer o ritual Ih calma aí Que eu não posso ficar segurando ela Porque ela gasta Tá Que ela também serve pra fazer os rituais Como eu não tenho liberado aqui O ritual Eu vou ter que olhar aqui Uma imagem Como é que ele é E eu explico pra vocês Tá Primeiro eu vou precisar pegar O Wizard of Shulk E eu vou fazer umas marcações Em volta do obelisco Tá Essas marcações são Eu vou precisar Quebrar tudo aqui em volta Porque isso aqui vai ficar atrapalhando Certo As marcações são assim Eu faço tipo Opa Ué liberou Por que agora liberou Será que é o negócio Estruturas Agora liberou Não sei por que agora liberou Mas tá aqui O ritual Pra poder fazer ele Imagina que aqui no meio Tá o obelisco Então o que eu preciso fazer Eu preciso fazer um Esse sinal aqui em volta De cada parte Então essa ponta aqui Sempre fica vazia É só fazer isso aqui É simples de fazer Tá É simples de fazer Mas eu tô errando Aqui E aqui também Beleza Aí em cada ponta Vai uma dessas velas Uma vela vai aqui Uma vela vai aqui Outra vela vai aqui E a outra vai aqui Certo Tá tudo no canto Certo Tá Agora Pra poder Fazer o ritual em si Aí eu não tô mostrando O que eu preciso fazer Eu preciso dropar Um Manafocus E uma Moonstone Então realmente Eu vou gastar A minha Moonstone Pra isso Eu tenho um Manafocus aqui Eu vou gastar Eu vou usar esse Manafocus Depois eu faço outro Porque Porque sim E eu preciso da Moonstone Realmente Já vai embora Com o Moonstone Depois eu vou pegar outro Não tem problema Depois se aparecer Outros Meteoros Tá E aí eu vou ter que jogar A Magia de Luz Que no caso Eu deixei guardada aqui Porque não é a magia Que eu vou usar sempre Então eu deixei ali no canto Tá Eu vou vir aqui Eu vou dropar Manafocus E a Moonstone E a gente vem aqui Tá Calma aí Que eu fiz errado Peraí Peraí Certo Vou tentar de novo Eu vou dropar Ele não pode encostar No coisa ali Beleza Foi Eu tenho que jogar exatamente ali É porque ele não pode ficar Encostado na parte Da marcação Mas tá pronto aqui O nosso Prisma Celestial Certo Ele vai ficar girando É porque agora Tá ficando de noite Cadê o meu? Tá aqui Ele vai ficar girando Light Eterium Que é 60 Eu tenho que falar Eterium Eu sempre falo Essence Ele vai ficar girando Light e Eterium Aqui enquanto tiver de dia No caso tá ficando noite Então ele vai parar de girar E eu já vou Deixar ele armazenando Pra bateria Eu tenho uma bateria Eu tenho duas baterias Sobrando Que eu tinha feito Nos últimos episódios Cadê a bateria? Tá aqui Opa Essa bateria aqui Eu vou colocar ela Depois tem como melhorar ele Então eu vou precisar Desse espaço em volta dele Vou colocar a bateria Aqui E é só eu linkar ele Vou mostrar A gente linka aqui E beleza Aqui ele vai começar A guardar o Light Eterium No caso ele Ele parou de girar Como vocês podem ver Porque tá ficando de noite Mas aí ele vai ficar Mandando pra cá Deixa eu dormir Porque Eu vou mostrar As melhorias Que dá pra fazer nele Tá galera Tem aqui as melhorias Que a gente pode fazer A gente tem que No caso construir Esses pilares de quartzo E com capas No caso pode ser vidro Bloco de ouro Bloco de diamante E Moonstone Só que como eu não tenho Muito Moonstone Eu não vou usar Só o que acontece Com Moonstone Ele é o melhor Que tem Com Moonstone Só que Se eu usar Moonstone Nele Ele vai acabar Com que ele não vai gerar Mais energia Durante o dia E sim a noite É meio estranho Mas é o que vai acontecer Ele não vai gerar Energia no dia E sim a noite No caso Pra poder usar Deixa eu só Colocar certo aqui Vai ter que ter Um de espaço No caso aqui Não é assim Pera aí Tá no caso é assim É três espaços Ele fica com dois espaços Pra cá E dois espaços Pra cá E aí em cima Eu vou colocar a capa Não tem um diamante Nem ouro suficiente Pra fazer capa com eles Quer dizer Ouro Se eu não me engano É essa ordem É vidro Ouro Diamante E tal Acho que ouro eu tenho É ouro, vidro, diamante E moonstone Eu acho que com ouro Eu posso fazer Deixa eu dar uma olhada Hum Dá pra fazer de ouro sim Deixa eu fazer Com ouro então Calma aí Qualquer coisa Se eu for precisar de ouro Eu posso vir retirar ele Mas deixa eu só dar Uma olhada Pra vocês Ele tá girando Mais ou menos Três Tá girando um pouquinho Opa Calma aí Eu vou Completar aqui Certo Ah Ele tá girando Muito mais agora Tá vendo Ele tá girando Mais ou menos Dez por segundo O que é muito bom Como eu disse Eu não vou precisar bastante Mas deixa ele aí Juntando Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Dois mil e duzentos Esse aqui tem bastante Porque eu acabei derretendo muito Tem no caso dezenove mil Então deixa ele aí Também tem como fazer Melhoria nesse Inclusive Eu acho que eu posso fazer Já que ele tá aí há um tempo Eu devia ter feito Deixa eu só mostrar pra vocês Aqui Cadê Obelisco Tá De obelisco eu também posso fazer Só que é tudo de pedra O que é Muito mais fácil Só que eu não tenho pedra Como assim É Pune quebra Que parece que eu não tenho pedra Vou ter que Minerar pedra Pra poder fazer isso Só que se eu for fazer ele aqui O que acontece Ele vai ocupar muito espaço É um problema Ou não Posso mover ele daqui Como ele não tem nenhum ritual Pra ser feito Posso só mover ele um pouco Ahn Não Vou deixar ele aqui Depois se eu for usar bastante Da essência Eu movo ele pra algum lugar Ou talvez aqui atrás E aí eu faço Essa melhoria Que é só esses pilares Aqui de pedra É bem simples Do mesmo jeito que esse da luz Só que com pilares de pedra Então É bem simples pra vocês Ferem fazer Pra encerrar Só quero mostrar aqui Um pouco dos bosses Que eu não tinha mostrado Tem aqui O water boss Que ele vai dropar A orb azul Que me dá pontos azuis E tem o de terra Só que ele também vai dropar A orb azul O que muda mesmo É o tipo de item Que ele dropa Eles podem dropar Além da orb azul Ele dropa Uma essência Que é a essência da água E ele também pode dropar Um item Próprio dele Como se fosse Uma parte dele Que no caso de água Ele dropa um item Que faz com que eu Não Consiga respirar Embaixo d'água De terra Eu não lembro exatamente Que ele dropa Mas eu só queria mostrar pra vocês Como que faz ele Pra fazer ele Quer dizer Eu posso fazer ele Já no próximo episódio Enfim Eu teria que fazer O ritual de invocação dele Só que eu não vou fazer agora Deixa eu só mostrar O que mais eu tinha liberado aqui Em lace Que é no caso Esse redstone lei Que eu tenho que fazer Eu também liberei Aqui o light Tá mostrando E só Já tenho tudo isso liberado Mas enfim Pro próximo episódio Eu acho que eu já vou Então pros bosses Eu devo matar Alguns bosses de água Pra conseguir pontos azuis Porque faltam poucas Magias Pra liberar Eu tô nível qual? Eu tô nível 16 Então em breve Eu vou estar juntando Os pontos verdes Se não me engano É a partir do nível 20 E 22 Né Então se eu for upar aqui Daqui a pouco Eu tô nível 22 Praticamente É só eu ficar usando A magia de leap Que na verdade Eu tenho que fazer Uma magia nova Porque essa aqui Tá consumindo muita Minha afinidade Que vai ser um problema Que eu não quero Ter afinidade nenhuma Com nenhum elemento Mas é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.